Nós estamos na final do resto do qual a resta de caia grande de San Nicolás. Depois de sete anos, San Nicolás mora um morto natural. 90% do nosso comercio é a dalsera e 10% só da púba de sobrevivir. Dentro do desenvolvimento aqui, nós podemos ver que o atraco não é a lanta cabeça, mas nós sabemos que o atraco não é a decadência social que tem dentro da parte de San Nicolás e do barrio de San Nicolás. Mas por isso, nós temos o atraco que nos rende grande, onde a polícia não está fazendo nada produtivo, o governo aqui ignorou totalmente a juventude, na campanha com o poder da juventude, mas a juventude não tem um poder na rua. Nós não invertimos na prevenção, nós não invertimos no deporte, nós fazemos vários institutos de cultura, de arte. Então, agora, nós podemos ver o ministro de turismo, o ministro de economia, está pronta com dois museus, com um turista até ainda, não há 30 anos. O objetivo é seguir a aumentar o mega-debe que o país aqui tem, nós temos 86% do GDP, para a final de gobernação do gabinete Mike Eman II, nós temos 95%, um debe astronômico, nós vamos ao atraco do parlamento, a passada, se a gente tem que ir a luna passar, nós podemos aumentar o debe mais, para 25 anos, também, para o ex-oncle Luiz Tor, para Riba 6 mil fordinhos para a luna, na Monumental Funds, de um período de 25 anos. Então, eu acho que essa é a maneira para aumentar o mega-debe que nós temos, então, agora, nós temos uma placa de bom pressuposto, um país que pode governar com justos 400.